Música Estamos de volta com mais um rolê de Brave Fencer Musashi Vamos salvar Cara, eu vou salvar ainda Ah, eu vou salvar aqui em cima desse mesmo Vamos resumir Seguir, né, com o jogo normal Ahn Que lugar estranho Eita porra É, parece que tem um ataque legal Caceta, viado Isso é forte pra porra Ahn Socorro Ah, eu estou vencendo os caras com o pobre poder que eu ganhei deles Mano, esse golpe é muito bom Na moralzíssima Mano, olha o quanto de dano isso tira, cara E aquilo, tipo É, como eu usarei o jogo meio que rápido Ai, caceta Que? Que? Ah, caceta Olha, toma 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 Só gostosa Toma, toma Só gostosa Eita É, esse cara Tipo A habilidade de você pegar dele Você começa a soltar uma bomba Tipo Foda pra caralho De forte Só que cada bomba dessa Gasta 50 de BP Então Nem compensa, sabe Socorro É, eu estou gostando bastante dos drops dele Uhul Mais coisa Vamos seguir Agora tem um labirintinho Aqui Ué Não dá mesmo Pra passar nisso Ok Só que eu quero aquele coração Ah Adoro pegar aquele coração Que gostoso, hein Ah Vou por aqui Descer aqui 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 tem cara Daqueles lugares Cheios de Binko Field Sabe Só que, né Não tem nenhum Eita Porra Sai Sai Fiel Coé Mais um Por que Tá desviando Porra Ah Foda-se Foda-se todo mundo Se eu não tivesse Parado Pra bater neles Eu estaria com a vida cheia Eu to no meio de um labirinto E meu tiro é até legado Então Pão, itemzinho Muito bom X-Drink Hum Isso me Nossa Isso me salvou Um pouco Opa Vidinha Muito bom Aaaaaah Eu não sei Pra onde é que eu estou indo Não sei se eu estou Mas eu estou Num caminho Eu sei que eu não estou Voltando Opa Mais um coraçãozinho Ali Coraçãozinho Nada É o coração Que mais Mais rela No jogo Vamos Seguindo Opa Porra Ganhei cinquenta Conto Eu só levei um golpe nele Ou levei dois Se eu levei dois Eu dei mole Finalmente Socorro Isso é Terigado Pra caralho Man Siai 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 Ai, caceta Esse fogo não me aflinge Ai, que bom E eu tô quase cheio Eu tenho que ter muito cuidado Quando eu for fugir deles Porque eu tô indo e tô voltando em lugares Onde, tipo Não posso sair muito daqui Demole Ah, levei na testa Desvia, desvia, desvia Aham, agora bombardeia eles Boa, garoto Ah, tinha uma bomba ali Eu fiquei... Ou levei tiro dele Eu acho que eu levei tiro dele mesmo Opa Ah Explode o portão Ah, essa parte é bem maneira Eu achei essa parte bem maneira Tipo, eu tava passando perrengue no início Eu com certeza estaria passando muito perrengue Se eu tivesse usando Tendo que usar a espada Ao invés de usar isso aqui Mas É, parte do jogo eu tô usando Ai, caceta Tô completão Toma na cara Helicóptero Puta que pariu Não acaba com essas porra Ah Ah Vai no extra Caceta, caceta Oh, desviei da parada Assim, muito na cagada É, vamos subir isso aqui Tuk, 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 aaaaaaah Ah, mas se eu só subir normal ele não vai me alcançar não Eu sou rápido demais pra você Socorro, ativei todos eles Dei mole, opa Na verdade não dei não, mas... Ah, essa câmera está atrapalhando Pega isso, pega o coração Vai, vai, tira nesses porra, todos Ah, não, foi vacilo, o negócio dele estava invisível E quando está invisível não dá pra ver Se não dá pra ver não tinha que ter menino acertado Porque o que não dá pra ver não existe Opaaa Falta só mais ele Ah, não, oh porra Fui imbecil agora Opaaa Pegar muitos BP Uns coração E aí 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 Eu quero tentar uma coisa Quero ver se vai dar certo Uhul! Mais um coraçãozinho Tô top E caceta Pronto, morreu esses bichos E eu vou finalizar esse episódio por aqui já Até o próximo episódio Ai, tomei na cara Até o próximo episódio É nóis